O processo de concessão das barcas que gerou um impasse entre a concessionária e o governo do Estado foi tema de audiência pública realizada pela Frente Parlamentar em defesa do transporte aquaviário. O Poder Executivo chegou a anunciar um acordo com a empresa para manutenção da prestação de serviços. Porém, o Ministério Público do Rio protocolou um parecer no Tribunal de Contas do Estado recomendando que não seja realizado o contrato de extensão da prestação de serviço com a CCR. A importância da reformulação da grade de horários foi citada pelo defensor público Eduardo Schou, que explicou o trabalho em conjunto da Defensoria e do Parlamento diante dos problemas tratados na audiência. O importante é a gente conseguir trazer a população para ser ouvida. Então, atuar em conjunto com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa, é uma constante da Defensoria Pública. A gente vem junto com a Assembleia Legislativa trazendo os representantes da sociedade civil, a população diretamente afetada, Paquetá, Ilha do Governador e os passageiros como um todo, para serem ouvidos, seja pela UFRJ, seja pelo Estado, nessa modelagem que está sendo feita. E também a gente pleiteia que sejam ouvidos também nesse contrato, esse acordo que está sendo feito também por mais um ou dois anos que vai permanecer com a CCR à frente dessa situação na concessão. E a gente precisa que a situação seja mais adequada para a população. Hoje está inadequado. O encerramento da concessão pública, prevista para o fevereiro de 2023, tem trazido grande preocupação para aqueles que dependem exclusivamente do serviço das barcas, como os moradores de Paquetá. O prejuízo para quem mora na ilha atinge diversas áreas, como a saúde, a educação e a economia, que é movida basicamente pelo turismo. A escola municipal do bairro, para se ter uma ideia, esse ano, em março, voltaram às aulas presenciais, estão fechando o ano agora em dezembro e a escola ainda não tem a carga horária completa de uma disciplina básica como língua portuguesa, porque não há professor, porque falta professor, porque os professores evitam ir trabalhar, fazem de tudo para não serem lotados em Paquetá, porque o horário das barcas faz perder um tempo de deslocamento imenso. A mesma coisa com a única unidade de saúde municipal do bairro. Morador da Ilha do Governador, Luiz Cândido estuda na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e utiliza o serviço das barcas para se deslocar. Ele contou as dificuldades enfrentadas pelos estudantes que precisam utilizar os serviços de transporte. Hoje eu não tenho a possibilidade de me transportar unicamente das barcas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um transporte rodoviário que, sinceramente, não funciona, já faz em anos. É um transporte que é completamente, enfim, enguiçado, que enguiça todo dia, praticamente. É um transporte que, enfim, deixa a desejar em todos os sentidos. A situação dos trabalhadores aquaviários também foi citada pelo representante da Federação Nacional de Marítimos, Marcelo Smith. A gente tem hoje os quatro transportes privatizados no estado do Rio de Janeiro, os quatro péssimos, privados e caros. Dentre eles, a barca que era o melhor, o mais confiável para o povo carioca e fluminense, hoje se tornou a pior. É como se a CCR entrasse para tirar a confiança do povo e dos trabalhadores no transporte aquaviário. E em relação aos trabalhadores, a gente que tem uma tradição de enfrentamento e negociação, a gente sempre... Qual é a cabeça do marítimo? Negociar, pressionar e criar a lei e fazer com que essa lei seja cumprida. Com a barca, a gente não tem mais esse tipo de diálogo social. A gente não tem condição de construção desse diálogo. O deputado Flávio Serafini, presidente da Frente Parlamentar, fez uma análise do que foi discutido na audiência e lamentou a falta de transparência no acordo apresentado pelo governo do estado. Hoje, apesar de ter sido uma boa audiência, a gente continua sendo aqui cheio de incertezas, o governo não apresentou qual é a alternativa à CCR, qual empresa que ele está negociando ou quais empresas. Por que não dá transparência nesse processo? Quando fala não dá transparência isso é porque, literalmente, você entra no sistema, sei onde estão os processos do governo e tem um processo que está sob sigilo. Então, é uma situação lamentável, muito perigosa e nós vamos continuar pressionando para que a população não seja desassistida. que a população não seja desassistida. 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 O que é isso?